Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos que nos assistem aqui nessa galeria, em primeiro lugar, registrar aqui o meu repúdio a esse ato criminoso de chamar o deputado Luiz Paulo de fascista. As pessoas que não têm argumentos usam isso com frequência contra nós, nem sabem o que é fascismo. Como uma pessoa que respeita o parlamento, que respeita as diferenças, que não dá cusparada, não dá alvada, não dá facada nos outros, podem ser chamadas de fascistas. Então, minha solidariedade, eu sou testemunha aqui do espírito democrático de sempre do deputado Luiz Paulo. O direito à vida é inegociável. E esse projeto, deputado Marcos Milha, autor, é fundamental para garantir a vida dos agentes do Degasio. Eles é que estão sentindo na pele as agressões, as ameaças, os homicídios, porque são obrigados a voltar para casa na mão quando lidam no dia a dia com o que há de pior na sociedade, que são marginais, escudados na sua idade cronológica, que têm a plena consciência do que estão fazendo. Eu me sinto honrado de estar discursando, deputada Cidinha Campos, e ver bandeira do Brasil sendo balançada enquanto discurso, e não uma bandeira vermelha, que tem trazido tanta insegurança e tanto terror para os dias atuais aqui no Brasil. Então, todos vocês, homens e mulheres que trabalham dentro da mais alta periculosidade, podem ter a certeza que se for a vontade de Deus, eu ainda vou ter a oportunidade de trabalhar muito para a redução da maioridade penal, para que vocês sejam tratados dentro do capítulo da Constituição Federal, na segurança pública, que é onde vocês deveram estar há muito tempo. E hoje os valores estão tão invertidos, prestem atenção, que é importante que vocês retornem aqui para casa quando for votado um projeto de lei aqui, nesse plenário, que trata da audiência de custódia para os menores de idade. Em outras palavras, ao vocês aprenderem, ou melhor, quando a polícia aprender um menor de idade, leva aos juizados menores, e se não houver vaga no sistema sócio-educativo, o menor será liberado, e quando houver vaga, aí vocês vão lá, a polícia vai lá, pega esse menor e bota ele dentro do estabelecimento para cumprir a pena. Só a polícia militar apreende mais de 10 mil menores por ano. E vocês sabem muito bem que a quantidade de vagas no Estado do sistema sócio-educativo é em cerca de 10% disso. Ou seja, se esse projeto passa, não esse que a gente está discutindo, esse que eu acabei de me referir, nenhum menor mais é apreendido no Estado do Rio de Janeiro. Vai ser a glória para esses moleques marginais, escudados na sociedade cronológica, continuarem barbarizando o cidadão de bem, trazendo terror para as nossas ruas, assaltando o celular, usando fuzil e ainda postando na internet para esculachar a população hordeira desse país. Então, contem comigo. Eu quero pedir ao deputado Marcos Milha, se me dê a honra de ser coautor, com o senhor, desse projeto. Eu faço questão, porque é importante, valoriza a categoria, garante um instrumento para que eles possam defender as próprias vidas e as de suas famílias. E eu vou me sentir muito honrado, se puder ser coautor de vossa excelência nesse projeto. É sim ao projeto, contem com o meu voto aqui. Parabéns a vocês.